O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor, nos átrio de nosso Deus. Estamos iniciando pelas ondas da Rádio Grande FM, inclusive com imagens nos canais desta emissora, pelos canais YouTube e Facebook. Você pode acessar a Rádio Grande FM e estar conosco, mais um programa de fé. Meu bom dia e que a graça de Deus esteja no coração de todos vocês. Meu agradecimento a todos desta emissora, o Serginho, o Sárate, o Mauro Alcântara e o Éder. Bom dia, Éder. Pois é, hoje eu vou ler um trechinho, veja, eu gosto muito do apóstolo João, porque o apóstolo João foi aquele que viveu longamente a sua vida e teve morte natural. Ele conviveu e viveu junto com Maria Santíssima, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele tem um comportamento e umas atitudes diferenciadas, um modelo de pregação dele. E eu leio para nós hoje da sua carta, da primeira carta dele no capítulo 3, de 1 a 3. Vê de que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Olha ali, 1 de João 3, 1 a 3. É riquíssimo a palavra de João. Assim, é cativante. Ele tem uma experiência concreta e nos transmite esta alegria de sermos vós. Hoje ele fala da filiação e da nossa semelhança, e que nós seremos como o próprio Cristo. Veja, queridos irmãos, são forças do amor de Deus que nos atrai a Ele. Eu me responsabilizo ao ouvir esta palavra na minha condução de vida, no meu comportamento, na minha maneira de estar, do meu testemunho, que é muito importante também. Então, sejamos nós também portadores desta graça divina, desse amor particular a cada um de nós, que Deus dedicou através de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, alegremos, não fiquemos tristes. Olha, as tempestades estão acontecendo, mas lembre-se, nós somos filhos de Deus. Hoje, concretiza-se esta palavra, sou filho de Deus. Não há motivo de temer nada, não há motivo de fugir, de enfrentar as dificuldades da vida, porque a promessa será muitíssima grande, de ver e de presenciar o próprio Cristo como Ele é. Isso deve brotar em nosso coração um desejo ardente de se encontrar com Cristo. Amados irmãos, busquemos Ele enquanto é tempo e que a graça dEle seja abundante em vossas vidas, que Ele multiplique em cada um a saúde do seu corpo, a vivência do seu estar, possa estar sempre em comunhão com o nosso Deus. E assim, queridos e queridas irmãos, rogamos a Deus que abençoe todos vocês e encerramos esse nosso momento de fé, agradecendo a todos vocês pela audiência. Agradecemos a rádio e você pode assistir e ouvir esse nosso momento de fé digitando Rádio Grande FM, tanto no YouTube ou pelo Facebook. Fique com Deus, ame a Deus, lembre-se, você é filho amado de Deus. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Bom dia!